Fala turma, estamos aqui com o Lucas Rade da Rufi Digital e muitos de vocês já me pediram para trazer ele para falar aqui porque eu já falei da empresa dele, da startup dele várias vezes nas nossas redes sociais, já trouxe ele como um dos nossos cases lá no Instagram. Então estamos aí pessoal, finalmente com o Lucas. Lucas, obrigado por aceitar nosso convite, por vir disponibilizar um pouquinho do teu tempo aí. E pô, conta um pouquinho para a gente da Rufi aí, já deixa a gente conhecer um pouquinho melhor o teu negócio. Eu que agradeço, Renato. Prazer, Zast, estar aqui. Já me autoconvidava há um tempo para estar aqui batendo esse papo com você. E poxa, a nossa plataforma é a seguinte, eu sou planejador financeiro desde o começo da minha carreira, mas antes eu era aquele planejador old school, o cara que pegava a planilha de Excel e sentava com a família. No começo você tem que fazer de tudo, eu ia na casa do cliente, naquele mundo que a gente vivia muito mais analógico, imagina, 15 anos atrás. E aí a dor que a gente percebia é a seguinte, a dor do brasileiro em finanças pessoais é gigantesca. E o que acontece é que quando você trabalha nesse modelo tão pouco escalável, o que você vê é que acaba que para você sobreviver como planejador financeiro, você tem que cobrar um FII que faz com que você consiga atender 0,5% da população. E é por isso que muita gente acha que planejamento financeiro, um, é para rico, e dois, é para investidor. Porque, na verdade, vira uma profecia autorrealizável ali. Só o cara que é rico e só o cara que tem dinheiro para investir que vai ter dinheiro para pagar o FII que um planejador vai cobrar. Quando, na verdade, a gente está no Brasil, que é um país onde a dor da maioria das pessoas é como que eu compro a minha casa, como que eu consigo planejar para fazer uma viagem, como que eu quito a minha dívida, enfim, como que eu realizo o meu sonho. São dores muito mais cotidianas. E aí a gente criou a Rufi para tornar muito mais acessível o planejamento financeiro para as pessoas. Então a plataforma não só é um espaço onde as pessoas conseguem utilizar as ferramentas para fazer seu planejamento financeiro, mas mais do que isso, a gente dá acesso ali a uma série, a um cardápio mesmo de planejadores financeiros que elas podem escolher, ou seja, você não pega o planejador que está ali disponível, você pega o planejador que você escolheu e você consegue, por um preço mega acessível, fazer o seu planejamento financeiro com um apoio profissional. Então foi essa a nossa ideia desde o início, não tão redondinha igual eu coloquei aqui, nunca é. Você sempre começa com uma coisa um pouco mais quadrada, mas a ideia sempre foi democratizar e deixar mais acessível o acesso às pessoas ao planejamento financeiro de qualidade. Cara, isso é um negócio que eu acho muito legal. Eu acredito muito no poder transformacional do software no sentido de guiar, de ajudar as pessoas durante os processos, durante o próprio comportamento delas, como é no teu caso, sabe? Então, cara, eu tive experiências, já contei um milhão de vezes aqui no YouTube, dos primeiros aplicativos que eu criei foi lá para uma fábrica de barcos onde eu trabalhava. E aí, cara, a gente tinha, bom, uma indústria náutica, né, cara? Assim, então, pô, era fabricação de 22 embarcações por mês, mais de 100 colaboradores, era um caos. E a gente, cara, por anos, tentando ajeitar aqueles processos. Você sabe que, cara, a dor de toda empresa é, meu, como que eu ajeito esses processos? Tudo parece muito fácil, assim. Chega na hora, meu, os processos não andam como deveria. Começou a andar, cara, de uma forma muito mais refinada quando eu peguei e joguei isso num sistema de gestão. Foi o primeiro software que eu criei lá em Bubble, lá em 2014, 15. Quando eu botei tudo lá, cara, porque não tinha mais erro, entendeu? Tipo, cara, essa aqui é a tua jornada. E aí, pô, todo funcionaria lá. Abrir aquele sistema, cara, não tinha erro. Ele batia o olho, tinha uma interrogação, uma exclamação amarela dizendo, agora isso aqui tá na mão do cara de qualidade. Não há dúvidas sobre qual é o próximo processo na empresa. É o cara de qualidade que tem que ir lá liberar aquele barco, entendeu? Então, quando a gente fala, cara, de planejamento financeiro, que é um ponífico 99% psicológico, né? Porque às vezes a pessoa até tem as respostas de forma racional. Chega na hora, vai ver se ela segue o racional, cara. Falou tudo. Então, quando você coloca isso num aplicativo, cara, esse é o caminho a ser perseguido. Cara, essa é a tua composição de carteira. Tá faltando você aportar dinheiro na modalidade de ativos, renda fixa, ponto final. Você não tem que pensar. Você tira toda essa parte psicológica e emocional, que geralmente é onde dá errado a questão financeira, né, cara? E joga pro racional, né? Então, por isso que eu acho muito massa a ideia, sabe? Quer mostrar a plataforma? Mesmo quando você quer falar, mesmo quando você quer falar com alguém ali, porque você fala, não, mas eu tenho uma explicação de porquê que não deveria ser assim, então chama o cara, vamos falar com o cara. Tem o lado humano também, né? Que é uma discussão muito legal sobre fintechs, né? Tem muita literatura sobre porquê as fintechs não deveriam ser só tech, né? Porquê que tem que ter o humano lá, né? Então, a gente acredita muito nisso também. Vamos sim, vamos mostrar a plataforma, né, pro pessoal conhecer. Vou mostrar aqui bem rapidinho. Legal, vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui, só pra... Não vou aproximar muito mais pra não perder a qualidade. Mas esse aqui é um dashboard, tá? De alguém que já fez o onboarding. No primeiro momento, o onboarding é basicamente convidando o usuário a marcar a sua primeira conversa com o planejador, tá? Nessa hora o pessoal já vai perguntar assim, ah, mas é criado em Bubble? Sim, galera. Com certeza. Com certeza, criado em Bubble. E somos grandes defensores, né? E aqui você vê o saldo, a receita, a despesa, já conto o que é. É um usuário tester, tá? Não estou rico desse tanto, né? Você consegue ver a saúde financeira, né? E se clicar aqui, ele vai mostrar por que a sua saúde financeira está em 83%. Você chama aqui o planejador financeiro, tanto pra ver o perfil dele, quanto pra mandar um WhatsApp, mandar um e-mail. Tem o clube de descontos nosso, né? Pra você fazer compras com descontos ali. Afinal de contas, é a grande... A ideia aqui é economizar dinheiro. A parte de agendar uma reunião é a parte que é a grande pegada, é o nosso grande diferencial. Vou mostrar com um pouco mais de cuidado daqui a pouco. A parte aqui, janeiro, já me mostra minhas receitas, minhas despesas, mostrando que eu gastei menos do que eu recebi. Então, né? Estou com um sinal verde aqui. Minhas contas bancárias, já mostrando. A gente está atualizado hoje. A gente está integrado com o Open Banking, tá? Que é aquele programa do Banco Central pra integrar suas contas bancárias. Porque, né, Renato? Eu sei que você é um cara, né? Um financista, praticamente. Então, você sabe muito bem que é um saco aquela história de ter que ficar lançando na mão cada cafezinho que a gente tomou, né? Horrível. Então, você tem a integração aqui total das suas contas. Então, eu, por exemplo, aqui fiz a integração das minhas três contas bancárias. Banco Inter, Itaú e Bradesco. E, ao mesmo tempo, eu tenho os meus cartões aqui também integrados, com limite e valor da fatura. Consigo fazer o meu planejamento pra eu organizar aqui quanto que eu pretendo receber e quanto que eu pretendo gastar no mês em cada categoria, até pra eu fazer depois, no meu orçamento aqui, um encontro de contas. Então, por exemplo, aqui são PIX, né? Mas vamos pegar um mais legal aqui, vai. Compras. Eu tenho 639 de compras. Ele já vem aqui e classifica. A Amazon, por exemplo, né? Ele já vem e classifica tudo automaticamente. Então, eu já tenho quanto que eu gastei em cada despesa. Na minha casa aqui, a minha conta da Vivo já vem automaticamente. Bares e restaurantes, por exemplo, ele já coloca aqui. Eu coloquei que o meu limite é 800 reais. Ele coloca que eu gastei 2% até agora no mês do que eu coloquei de orçamento e todas as compras puxadas diretamente do meu cartão de crédito. Mas eu posso lançar também meus investimentos. Por exemplo, aqui tem um fundo meu lá no Itaú. Esse fundo foi integrado automaticamente, tá? Então, ele puxa aqui, inclusive, a performance desse fundo. Eu poderia lançar bens, tá? Casa, carro. Eu posso lançar minhas dívidas, tá? Felizmente, são todas fake aqui, só para a gente testar. Aí eu consigo acompanhar se eu estou pagando ou não. Consigo lançar minhas metas. Então, uma meta de uma viagem para eu ver se eu estou poupando o tanto que eu deveria poupar para alcançar minhas metas. E o mais legal, como eu disse, é as reuniões, né? Eu consigo vir aqui e agendar uma reunião com o planejador que eu quiser. Eu consigo escolher ele por data, por especialidade, né? Metas, orçamento, investimentos, dívidas. Por nota, né? Pelos reviews dele. Ou mesmo pelo currículo. Então, eu venho aqui, olho o currículo dele. Se eu gostei do currículo, eu coloco agendar a reunião. Vejo quando que ele tem disponibilidade. Esse planejador aqui, por exemplo, de segunda a sexta, ele tem disponibilidade. Se eu, por exemplo, quero marcar uma reunião para amanhã, eu vejo aqui que ele tem esses horários, né? Então, alguns horários pela manhã e dois horários pela noite. Marco aqui 19h às 20h, coloco agendar. E aí, está agendada a reunião. E aí, eu consigo fazer por videoconferência dentro da própria plataforma. E o Márcio é que eu imagino que o planejador já vai ter acesso a todos os teus dados, né? Você já concede acesso a ele, o que facilita muito a análise por parte dele, né? Ele consegue, inclusive, ver antes. A partir do momento que você agendou uma reunião com o planejador, você automaticamente cedeu acesso a ele à visão das suas finanças. Para que ele possa se preparar para a reunião adequadamente. Se você trocar de planejador, você revoga o acesso daquele planejador e dá acesso ao novo planejador que você escolheu. Afinal de contas, às vezes, não dá fit, né? E você quer trocar de planejador. Até é um bom momento para eu dizer, tá? Depois eu vou dar mais detalhes até o final aí, mas eu vou liberar um cupom de desconto aí para os seus alunos, para os seus ouvintes aí, para todo mundo que te acompanha, um cupom de desconto para todo mundo que quiser experimentar a plataforma. Boa. Eu já vou até deixar, pessoal, no link da descrição do vídeo, então, o cupom que o Lucas vai liberar para vocês. E aí, para você que quer usar, seja para você, ou se você for gestor de uma empresa e quiser colocar isso para os seus colaboradores, imagino eu que seja o teu principal mercado, né, Lucas? Ou se você trabalha em uma empresa e quiser passar essa sugestão para o teu gestor, para o pessoal do RH aí, aí eu vou já deixar o link aqui na descrição para você já conhecer aí, aí o Lucas vai dar um desconto aí para a nossa audiência. Obrigado, cara. É isso aí, o pessoal merece. É, te respondendo, assim, a gente... Nós atendemos pessoas físicas, né, em dois públicos, né, o B2C e o B2B2C, né? Ou seja, desde quem entra no nosso site e acaba contratando a ferramenta, mas realmente, em número, em volume, quem mais a gente tem como cliente são os colaboradores das empresas, uma vez que o RH contrata como um benefício ali, principalmente por causa do bem-estar, né? A gente tem diversas estatísticas que mostram, né? Se você não está com as suas finanças em dia, você não vai estar com a sua cabeça em dia, você não vai produzir legal. Cara, você sabe que eu já tive experiência, assim, lá nessa empresa, na indústria anáutica que eu trabalhava, a gente teve experiência contratando uma consultoria de planejamento financeiro para os nossos colaboradores, né? Basicamente, cara, o pitch que o rapaz me fez, que me convenceu, foi mais ou menos assim. Cara, quanto você gasta a mais em aumentos de salários para os teus colaboradores, para tentar mantê-los satisfeitos? Em comparação com o que ele cobrava, apresentando o quê? Que muita gente já ganhava muito bem, cara. Então, a gente tinha ali funcionários, assim, super novinhos, cara, trabalhando chão de fábrica, que na época tiravam 4 mil reais por mês. E, cara, você via que o cara estava com a finança totalmente descontrolada, assim, sabe? Totalmente. Ele vivia, basicamente, no patamar de quem ganhava um terço disso. É isso aí. Por conta de, cara, descontrole financeiro mesmo, sabe? Total desconhecimento financeiro, né? E aí, a gente contratou a consultoria deles, e eles vieram em equipe, conduziram uma palestra dentro da empresa. Cara, a gente pagou na época. Eu não vou lembrar. Cara, foi coisa de 10 a 15 pau, assim, sabe? Pelo programa de consultoria deles, tá? Legal. E aí, a gente pagou para eles, eles vieram, fizeram uma palestra, e fizeram um acompanhamento por um ou dois trimestres, assim. E vou te falar, cara, funciona bem pra caramba. A gente viu muito resultado prático disso, em satisfação dos nossos colaboradores em questão financeira. Os caras realmente, meu, era cara que saiu de aluguel e comprou casa, sem gastar um centavo a mais. Porque o cara fez uma recomposição financeira, foi atrás de um juro mais baixo. Porque a galera, às vezes, pô, vai lá, pega um empréstimo, cara, numa empresa, num banco consignado, pra conseguir fazer um financiamento numa casa. Sendo que ele poderia ter acesso a um Minha Casa Minha Vida pela caixa, sabe? Então, um monte de gente que teve uma melhoria muito significativa de padrão de vida por conta disso. E aí, o mais interessante é que o que eu senti falta é exatamente o que você traz. Que é o resultado disso de longo prazo. Porque dali um ano, um ano e pouco, meio que a gente sentiu que parou de surtir efeito aquilo ali, entendeu? A nossa sensação é que a gente precisaria renovar aquilo anualmente. Então, conduziu pelo menos uma palestra anual pra fazer uma reciclagem desse conhecimento, né, cara? Até pros novos colaboradores que entram e tal. E a vida do cara muda, né, cara? A dor do cara num ano não é a dor dele no outro ano. Exato. Num ano ele tá endividado. No outro ele, se livrou das dívidas, comprou mais patrimônio do que podia. Então, é isso aí. A dor vai mudando, né, cara? Eu, nos últimos cinco anos, eu, nos últimos cinco anos, eu fui solteiro, casado, sem filhos, com filho, tô divorciado. Em cinco anos. Minha vida mudou completamente em cinco anos. Manejamentos financeiros completamente diferentes pra cada momento de vida, né, cara? Então, assim, alguém que me arrumou cinco anos atrás viu quatro lucas diferentes nesses últimos quatro anos, né? A cada momento que ele me visse, né? E aí o teu aplicativo resolve essa dor, né, cara? Porque é... Pô, é a garantia, de certa forma, de que vai existir um acompanhamento daquilo, de que aquilo ali realmente pode e vai se repercutir em hábitos, porque o cara vai estar, meu, com o aplicativo ali sempre atualizando as contas dele, sempre integrado. Então, não é só um conhecimento que nasce e morre, né, cara? Por isso que eu achei muito legal. Por isso que, desde a primeira vez que a gente conversou, já... Puts, cara, isso faz muito sentido. Eu já senti na pele essa dor, sabe? E aí, pessoal... A Ruf, ela recebeu um investimento de um milhão e meio de reais ano passado. E eu sei que muitos de vocês têm dúvidas sobre isso. Porque eu abri caixinha de perguntas no Instagram. Quais são as dúvidas que vocês querem que eu tire com o Lucas e tal? E a maioria foi sobre isso, né? Mas aí... Pô, eu vou fazer algumas perguntas, então, pra você, Lucas. Primeiro sobre esse início de vocês, sobre o Bubble. Depois um pouquinho sobre captação de clientes. O pessoal tem muita dúvida do ponto de vista comercial, assim. E lá, pro final, eu vou te perguntar um pouquinho da empresa de vocês hoje sobre esse investimento e o que vocês pretendem fazer com o investimento e por aí vai. Pode ser? Claro, vamos lá. Estamos aqui pra... É vivo aberto pra ajudar todo mundo aí da comunidade. Isso aí. Bom, sobre a Ruf, tudo você já contou, já mostrou, já falou um pouquinho da dor. Era uma dor tua mesmo que você sofria como planejador financeiro, né, cara? As melhores ideias geralmente nascem assim, né? Das tuas dores. Exato. Porque, meu, você sabe exatamente qual que é o problema. Você é o cara mais indicado pra criar essa solução, né? E, cara, por que vocês escolheram Bubble pra criar o aplicativo de vocês? Por que não um método de desenvolvimento tradicional, né? É. O que que acontece? Aí, méritos totais, 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 ao meu sócio e co-founder, né, o André Yokoi, que ele que trouxe, né, ele falou comigo Bubble, eu perguntei, cara, isso é de comer ou de beber, né? E aí, ele que é o nosso cara de produto, o nosso cara de tecnologia, e quando ele me explicou a lógica toda, eu falei, cara, não tem dúvida pra mim que é isso, assim, porque eu já totalmente familiarizado com as dores de startup, não era a primeira vez que eu empreendia, não era a primeira vez. Eu não posso dizer que eu já tive uma startup, mas eu já tive muitas empresas que se envolveram com a tecnologia, e eu sempre estive envolvido com as dores de se ter um pipeline ali de desenvolvimento, que, cara, quando você erra, né, aquela questão do testar, né, de desenvolver, criar uma hipótese, testar, errar, começar a desenvolver de novo, aquilo ali, quando você erra, a vontade é voltar pra casa, chorar no travesseiro, e, pô, tomar um antidepressivo e voltar no dia seguinte, né, porque o tempo que se perde naquilo ali é muito grande, e o bubble, ele resolve, ele endereça essa dor de uma maneira brilhante, né, porque você consegue fazer seus testes de uma maneira muito rápida. Eu falo até que o bubble, ele exige uma certa disciplina da gente, né, o famoso que eu brinco que é use com moderação, né, você não querer testar tudo ao mesmo tempo, né, tem uma metodologia de testes também pra, validar, né, fazer o famoso AB, bem feito. Então, por quê? A primeira coisa, né, nós estamos no Brasil, a gente sabe que não existe uma cultura muito grande de se cuidar das finanças no Brasil, né. Segunda coisa, quando você vai falar de cuidar das finanças, ou você vai conversar com pessoas que não cuidam das finanças, e aí, ou elas vão te dizer que o produto não vai funcionar, ou elas vão te dizer que elas querem uma coisa totalmente automatizada, quase que mágica, né, ou você vai conversar com pessoas que cuidam demais das finanças, e que aí elas vão te dar dicas totalmente erradas, porque elas vão te dar, tá te dando aquela dica do usuário de cauda, né, que é assim, ah, você sabe o que que ia ser legal se você fizesse assim, assim, assado, só que, pô, você tá resolvendo a dor de um cara que é aficionado com finanças, e só ele que vai usar que é a feature que ele tá desenhando, então, moral, a gente foi fazer um mind map, e cara, o que apareceu de feature possível de fazer, e aí você vai estudar, né, guia bolso, você vai ver o que que o Itaú tá fazendo, o que que o Nubank tá fazendo, e tal, e aí você começa a ficar maluco, porque você fala, cara, onde que eu me encaixo nesse nicho aqui, né, e então, assim, a única certeza que a gente tinha é que a gente ia ter que testar muito o mercado, e poxa, Bubble, né, é o caminho pra você conseguir testar de maneira rápida, então, na hora que a gente descobriu isso, foi o que a gente enxergou ali de mais ágil, de mais rápido, e como eu gosto de dar crédito, né, na época a gente tentou fazer ali, e dá pra fazer sozinho, tá, mas como a gente tinha feito um pré-seed, que era meu e do André, né, a gente contratou a Café, que inclusive aí, né, mega parceiros seus, já estiveram aqui também nas entrevistas, já, já entrevistei o Danilo e o Rafa da Café, porque é uma agência de desenvolvimento aí de alunos nossos, dois feras, né, e aí, desde o início, estamos com eles lá, então a gente tem devs internos, tem o squad com eles lá, e, poxa, a gente ganha uma atração violenta, então esse foi o grande motivo, e vou te ser sincero, eu não vejo um horizonte ainda onde a gente abandonaria o bubble. Sim, é porque é interessante pensar bem nesse ponto que você trouxe, né, cara, do tempo de teste, que, pô, uma frase muito comum que eu vejo às vezes em startups, essas startups que precisam de muito, capital muito intensivo pra sobreviver, né, algo muito comum que eles falam é assim, cara, eu preciso de uma nova etapa dentro de 12 meses, então, tipo assim, o cara tá queimando caixa, e em 12 meses ele precisa arranjar mais, pô, X milhões pra continuar vivo depois por mais 12 meses. Isso é interessante pensar, porque se o cara segue o método tradicional de, cara, demorar 3, 4 meses pra implantar uma feature, ele consegue fazer 3 ou 4 iterações aí num ano, né, cara, dentro desses 12 meses. Exato. Se o cara consegue mudar isso, pô, não vamos falar em semanas, mas que seja 30 dias, se ele consegue a cada 30 dias implantar uma feature, olha o quão mais poderoso ele fica, cara, em conseguir atingir validação de mercado, né, o quão mais provável se torna dele lançar alguma feature dele conseguir acertar algum timing nesses 12 meses, sabe? Então é interessante Sem falar que nós não mencionamos aqui a questão de custo, né? Sim, sim, é assim, nós só falamos de velocidade por enquanto, mas o custo ainda é muito reduzido, né? É, andam lado a lado, né, cara? É, sem dúvida, sem dúvida. Assim, só de você fazer em 30 dias o que você faz em 4 meses já é um custo menor, mas na hora que você vai olhar toda a estrutura envolvida, ainda é mais barato, então eu diria que é, nesse exemplo que a gente deu aqui, isso não é 4 vezes mais barato, é mais do que 4 vezes mais barato. desenvolveu o produto. E como vocês validaram assim o produto? Vocês criaram, nasceu já um aplicativo no Bubble ou vocês fizeram alguma coisa antes para tentar validar a ideia? Fizeram uma landing page? Falaram com os primeiros usuários? Como que foi esse processo? Então, eu falo que a validação foi a minha empresa anterior, porque a empresa anterior era aquela onde você vai na planilha e atende as pessoas, então assim, a dor existia, as pessoas queriam aquele trabalho, tá? Foi uma empresa onde a gente, eu fiz conta, ó cara, durante 6 anos de empresa eu atendi mais de mil famílias, não eu sozinho, eu tinha uma equipe junto. Foram mais de mil famílias atendidas, tá? Então aquilo ali foi o nosso MVP analógico. Dali, a gente caminhou para um modelo quase que assim, um pouco mais de tecnologia, é o quê, né? Você coloca o atendimento remoto, aí colocamos o atendimento remoto mas também com planilha. Então assim, totalmente ineficiente, mas vamos ver se o pessoal vai querer. Então a gente começou a ir nas empresas, oferecer o workshop onde você, né, atiçava, agustava o pessoal para consultoria financeira, o pessoal procurava consultoria financeira, você fazia via planilha, via Zoom, Meet, o que fosse. Depois a gente foi para um modelo, já um app no Bubble, tá? Uma plataforma no Bubble, Web App, né, como é a maioria na Bubble, um appzinho ainda feio, tá? A gente ainda, né, aquele bem com cara de MVP mesmo, com pouca UX, e aí, beleza, vimos o seguinte, ó, o pessoal vai usando, o pessoal usa, e aí a gente percebeu o seguinte, poxa, a reunião está muito validada. O que que não estava validado? o entre reuniões? A gente percebeu que é o seguinte, o cara entra na reunião, quer conversar com o consultor, mas aí o UX está impedindo ele de fazer o alimentar entre uma reunião e outra, não está agradável. Aí o cara logo empate, depois eu vejo, né, acaba que ele nunca usa. Exatamente, então a gente viu, cara, precisa ser um negócio assim, totalmente intuitivo, totalmente dumb free, porque, cara, não é gostoso, né? Essa que é a verdade. o que eu falei, um exemplo que eu dei um dia que eu achei, pô, cara, eu fui na mosca, tá? Que é o seguinte, cara, você não, você às vezes vai, é super fácil logar no Instagram, né? É super fácil, só que eu já vi, tem gente que tem dificuldade de logar no Instagram, porque, pô, tem usuário com dificuldade de tudo nessa vida. Sim. Só que aí o cara não loga, beleza, ele não loga, ele para, ele desiste, só que outro dia, ele vem e tenta de novo, porque outro dia tem outra coisa, que é o network effect, né? Alguém está usando o Instagram, e para ele ir numa festa, para ele pegar a mulher, ou a mulher pegar o cara que ela quer pegar, ou para ela ver a foto do amigo que ela quer ver, ela precisa entrar de novo. Então, ela tem um motivador para entrar ali. Quando você entra em finanças, quando você entra em dieta, quando você entra, vai, em coisas que talvez não são motivações, são aquelas coisas do eu tenho que fazer, não são eu quero fazer, você precisa de uma coisa muito mais automática, muito mais intuitiva. Daí veio a nossa ideia, o cara tem que pôr o open banking aqui. Se a gente não colocar uma coisa que a coisa se alimenta sozinha, esquece, esse cara não vai fazer. Então, poxa, eu já tenho ali os investimentos do cara automático, eu já tenho os gastos dele automático, o planejamento, o planejador faz, e a reunião, esse cara recebe lembretes automáticos, quer ele apertar um botão e a reunião está agendada. E aí, a gente implementou aquele conceito do nudge, que muita gente não conhece, o nudge é o empurrãozinho do bem. É aquela casca de banana, mas que é do bem, você está empurrando o cara na direção que ele já sabe que ele deveria ir. Entendeu? É igual o exemplo de nudge melhor que tem é a salada vir na frente da carne e da fritura no self-service, né? Então, você obriga o cara a passar e encher o prato de salada primeiro, porque se você colocar a salada depois da picanha, não vai sobrar espaço para a salada. Então, é isso. E aí, a gente foi construindo um aplicativo em torno disso, e aí, a gente conseguiu que os níveis de adesão aumentassem bastante, porque é aquela coisa, a pessoa quer fazer o certo, sabe? É igual você chega para todo mundo e fala, pô, cara, você quer ser saudável? Quero! Mas é mais fácil você comer um doce do que você levantar às seis horas da manhã e ir para a academia. Então, pô, você precisa dar um jeito de fazer aquele cara conseguir ir para a academia, né? E aí, em torno disso, que a gente construiu o conceito da Rufi. Massa. E, cara, quantos clientes e usuários vocês têm hoje? Nos usuários, a gente está em torno de uns 3 mil, uma coisa assim, um pouco menos, uns 2.800, uma coisa assim. Como eu falei, nós temos os B2B e os B2C. O B2C, ele fica ali, pinga, pinga o tempo inteiro. Nós temos o modelo freemium, então tem vários grátis, tem uma taxa legal de conversão dos grátis para os premiums. E a gente tem o modelo das empresas, onde aí a empresa paga ou o modelo onde a empresa abre as portas para a gente apresentar lá dentro. E aí, a gente apresenta e oferece para os colaboradores da empresa. Então, a gente tem esse número de usuários e empresas onde a gente está ali dentro, a gente tem em torno hoje de umas 25, 26 empresas por aí, entre 25 e 30, alguma coisa nessa ordem. E a gente tem trabalhado muito esse modelo onde a empresa contrata uma certa jornada ali de ações e a gente vai divulgando cada vez mais para o time de colaboradores sobre a nossa plataforma. E aí, os colaboradores vão aderindo e depois o boca a boca lá dentro vai fazendo o seu serviço. Igual um planejador cai nas graças lá do time e aí todo mundo começa a falar procura planejador tal e aí a coisa vai acontecendo e o nosso modelo é prioritariamente B2B porque a gente acredita que é ali que a gente consegue atingir o público que mais se beneficia. Igual eu falei, a classe A ela já consegue pagar pelo seu planejador premium, pagando as taxas de mercado. Mas a classe B e a classe C conseguem se beneficiar da nossa taxa eu acabei não falando aqui, porque só no suspense da nossa taxa a nossa taxa o nosso pacote mais caro no B2C que é a taxa mais cara é R$19,90. Então você vê por R$19,90 mensal você ter direito a uma reunião com um planejador financeiro mensal é inegavelmente uma taxa muito, muito democrática. Quando a empresa contrata ainda sai mais barato ainda. Então a gente consegue divulgar bastante ali dentro esse tipo de iniciativa. E mais recentemente a gente tem entrado em algumas plataformas o que tem sido bem interessante. A gente entrou na Vivo Valoriza a gente entrou na Caju e estamos trabalhando em outras mais que acabam sendo grandes propulsores pela quantidade de acessos que eles têm todos os meses. Sim. E pô, se você que está assistindo esse vídeo se você ou é gestor de empresa cara, ou tem contato com o gestor de RH da tua empresa eu vou te falar contrate esse serviço de planejamento financeiro isso aí vai te trazer muito mais retorno do que pegar todos os teus colaboradores e promover um aumento de 10, 15, 20% para eles se você conseguir realmente botar alguém com eles para ensiná-los a lidar com questões básicas de dinheiro mas que para muita gente é básica para muita gente não é básica porque eu vejo até Lucas que hoje a gente vive cara num momento oposto ao que a gente vivia há 20 anos atrás há 20 anos atrás era todo mundo na poupança e toda a educação financeira era saia da poupança talvez há uns 10 anos atrás ainda era assim saia da poupança era aquele clichê saia da poupança poupança não rende nada não sei o que parará parará hoje cara, hoje está tudo bem ninguém mais fala de saia da poupança já viramos essa chave só que eu acho que hoje a gente foi cara, para o outro extremo que é o que? pô, tem youtuber te falando para comprar a Magazine Luiza para comprar lojas americanas agora que caiu 90% o outro está te falando para comprar Tesla o outro está te falando para comprar Bitcoin o outro Solano então meio que a gente foi para o outro extremo cara, o excesso de informação a ponto que o cara cai na inércia do mesmo jeito ele fala porra, bicho que coisa horrível isso não faço a minha ideia de fazer tanta informação Renato, é o excesso de informação inútil porque nós vivemos num país de 80% de endividados por que que 90% dos youtubers estão falando de onde investir? por que que eles não estão falando de como sair das dívidas? por que que eles não estão falando de como evitar as dívidas? primeiro porque falar de investimento é sexy, né? então, pô, legal quero falar de investir segundo, que o cara quer te levar para o mundo da corretagem o cara quer te levar para o mundo da taxa igual eu falo assim a gente vai volta e meia a gente tromba em algumas empresas falam assim a gente já tem aqui uma iniciativa de bem-estar financeiro que a gente está com tal empresa e aí você vai ver a tal empresa está ali para vender produto eu falo, cara como que o cara está preocupado em bem-estar financeiro se ele não vender produto nenhum ele não receita moral da história ele vai conversar com o seu colaborador tentando achar uma brecha para vender alguma coisa para o cara então não tem como você vai e aí? vamos dizer assim vou chutar eu adoro previdência privada acho um produto sensacional mas eu vou sentar lá, vou conversar com o cara eu vendo previdência privada é meu único produto eu vou sentar com o cara eu sou comissionado e eu vou sentar com o cara o cara vai me abrir a conta dele vai me mostrar que ele está todo endividado eu vou falar o que com ele? eu vou ter que ser um dos caras mais éticos do mundo para eu virar para ele não vai dar você vai ter que ir embora porque a maioria vai virar para o cara é o seguinte endividado do jeito que você está você não vai começar a poupar nunca se você não se forçar acho melhor você contratar uma previdência privada é bem capaz de acontecer isso entendeu? mas pô minha iniciativa de bem-estar financeiro é botar um produto de investimento para um cara que devia estar pegando cada centavo do que sobra e antecipando uma parcela ou quitando uma dívida então a gente tem esse esse problema no Brasil nas redes sociais e para todo lado e é isso aí que você falou encaixa perfeitamente tem uma frase eu acho que é do Charlie Munger que ele fala assim me mostre a estrutura de interesses e eu te digo o outcome e eu te digo o resultado disso tipo assim cara eu só preciso saber onde esse cara ganha dinheiro que eu já sei qual vai ser o resultado dessa reunião entendeu? porque cara 99,9% das pessoas vão de alguma forma tentar achar uma maneira de vender esse produto acontece muito cara a grande maioria dos meus conhecidos sem grana é impressionante olha muito perto de 100% deles endividados de alguma forma e todos eles investem em bitcoin ou altcoins muito doidas assim sabe a galera chega a pegar empréstimo no nubank para comprar uma criptomoeda que despencou cara quanto você tem renda fixa? zero quanto você tem reserva de emergência? zero o cara só tem uma dívida e um investimento em criptomoedas é impressionante cara e não são pessoas extremamente desqualificadas são pessoas próximas certeza não eu repostei esses dias foi no meu stories aí já estava apagado mas quem voltar no meu feed lá vai achar bem lá sei lá 2017 uma coisa assim uma frase do Warren Buffett o sócio aí falando ninguém quer ficar rico devagar e esse que é o problema o cara está endividado e ele não quer pagar a dívida ele não quer fazer a reserva de emergência ele não quer investir em renda fixa ele quer ir para o bitcoin porque é a promessa dele enriquecer rápido ele não quer fazer o by the book e aí eu falo assim cara eu comecei a investir em 15 anos atrás pois estalei os dedos já passaram 15 anos já passaram 15 anos aí aquelas frases todas daqui a um tempo você vai querer ter começado hoje cara chega e quem falava isso eu acho que era o Delphine Neto ele fala assim o problema do longo prazo é que ele chega então assim acredita cara ele chega nesse caso é a solução no caso dele é o problema ele chega então é isso que a gente tenta pregar para o pessoal que é esse cuidado com o planejamento financeiro mas no nosso caso com o público que a gente está falando eu vou te falar que é até às vezes é até mais gratificante porque as pessoas que você falou eu estou chutando eu não conheço essas pessoas mas eu imagino na maioria das vezes são pessoas que escolhem esse caminho a gente muitas vezes tromba com pessoas que não tiveram nem a escolha sim não esses são os caras que eu falo diariamente eu falo é são seus amigos de barra não é faz um ano que eu falo para o cara da cagada ele continua fazendo a cagada não é falta de informação ele sabe você avisou ele está conscientemente gastando o dinheiro dele jogando pelo ralo beleza é uma escolha dele a gente encontra famílias que poxa ganham vivem com uma estrutura apertada e o cara está endividado e ele está ali numa estrutura que poxa é evitável você vai lá e faz um ou dois ou três ajustes na vida do cara melhora a vida do cara tremendamente isso é muito gratificante e a gente não conseguia fazer porque pô alguém precisa ganhar dinheiro com isso é o planejador financeiro então a tecnologia hoje traz essa essa possibilidade para a gente né e aí a gente conseguiu fazer isso aí nossa antes da gente partir para a próxima pergunta essa frase do Buffett não sei se você já viu ela é a resposta a uma jornalista que pergunta para ele assim né mas Warren Buffett Warren Buffett para quem não sabe é o deve ser o terceiro cara mais rico do mundo hoje né aquele cara o livro que conta a biografia dele se chama Snowball bola de neve porque cara é aquele conceito de uma bolinha de neve lá pequenininha começa a rolar 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 vai criando o corpo hoje é imparável né e aí a jornalista pergunta para ele assim Warren se a tua filosofia de investimentos é tão simples por que que ninguém segue o que que é tão raro encontrar alguém que segue aí a resposta dele é essa aí because no one wants to get rich really really slowly tipo assim porque ninguém quer ficar rico devagarzinho devagarzinho é muito boa e ela fala né super super simples né por que que você não segue né e tem gente que fala que ele estava respondendo acho que o Elon Musk não sei mas aí já viveu lenda urbana né cada hora ele estava respondendo alguém mas que é ele que falou isso é isso aí mesmo é verdade e como que vocês captaram os seus primeiros clientes cara você começa Family Friends né aí no caso Friends aí eu fui nos amigos aí que eu poxa pelo fato de eu já ter trabalhado muito tempo com planejamento financeiro fui em amigos ou até ex-coentes enfim pessoas que que confiavam no meu trabalho e aí com isso eu tive sorte deles né acreditavam no produto falasse pô eu quero que meus funcionários tenham também esse benefício que eu já tive no passado é então ali a gente começou depois você vai para indicação e depois a gente foi para inbound e outbound a dor da captação ela é muito muito grande né ela é muito difícil o ano passado não foi um ano fácil principalmente o segundo semestre o stand by em que o mercado ficou no segundo semestre foi uma coisa impressionante né ficou todo mundo parado para ver o que vai dar essa eleição e depois da eleição ficou todo mundo vendo a copa do mundo e depois todo mundo agora já acabou o ano o ano que vem a gente vê né felizmente aí essas duas primeiras semanas de janeiro mostraram que o pessoal já voltou mas aí o outbound deu mais resultado até porque o inbound do nosso produto não é um inbound fácil do produto não é um produto fácil de ser explicado né aí vai demorar vai depender de cada um o que que cada um vende por aí né no nosso caso não é fácil explicar o inbound o meu inbound que funciona hoje é quando eu vendo o workshop de finanças pessoais que aí é muito simples estou trazendo um workshop de finanças pessoais depois eu vou vender a minha solução num primeiro momento eu entro na empresa faço o workshop apresento a plataforma aí eles começam a me conhecer é só uma porta de entrada mas eu tive muito sucesso entenda muito sucesso com todas as devidas proporções tá gente muito sucesso não é nunca nossa abriu a porta e saiu vendendo horrores não é isso mas foi o meu canal de maior sucesso foi o outbound onde a gente focou nos RHs tá e aí você vai sempre ter que entender o seu público né o que que acontece você tem alguns públicos que são extremamente assertivos o cara te fala sim ou não numa velocidade gigantesca né desde não no e-mail até o não na primeira reunião o RH ele tem uma vantagem uma desvantagem a primeira vantagem ele sempre quer te ouvir e ele tem uma desvantagem muito grande que é ele tem muita dificuldade de te dizer não são pessoas amigáveis são pessoas abertas e ele não quer te dizer não ele não quer dizer que pô não tenho autorização aqui dentro não tenho verba não consegui falar com o meu diretor quando você falou tem uma desvantagem eu achei que essa é a desvantagem que você ia falar que geralmente é o último na lista de prioridades de orçamento dentro de uma empresa né cara exato RH sofre exatamente tanto que a gente já conseguiu vender muito através de outros setores sendo que é um benefício que é claramente pro RH né eu já consegui vender pra medicina do trabalho os caras considerando ali uma questão de saúde mental eu já consegui vender pra área de treinamento pessoal considerando ah é um treinamento corporativo de educação financeira pô é uma coisa bem menos óbvia né mas a gente já conseguiu vender mais do que pro RH por causa dessa questão de budget realmente então então assim mas cada um com seus dramas né quando você vai no marketing na TI você já tem um sim e um não muito mais rápido aí eu acho que é cada um saber saber onde que o carro aperta né se você parar pra olhar a dor que a gente resolve ela é uma dor de segundo nível de raciocínio né não é uma dor de primeiro nível de raciocínio por exemplo pensa aqui tem um problema na segurança da minha TI pô isso é uma dor óbvia de primeiro nível ninguém do C-Level vai questionar qualquer investimento nessa questão eles vão questionar se você é o melhor fornecedor ou não mas que essa dor tem que ser sanada ninguém vai questionar agora você chegar e falar galera deixa eu explicar pessoas que estão com as finanças não saneadas tem mais propensão a pedir demissão mais propensão a problemas mentais problemas mentais no sentido de depressão saúde mental e tem mais propensão a menor produtividade vamos fazer um programa estruturado de educação financeira aqui na empresa você já precisa de peraí não calma isso aqui vamos daqui a pouco vamos olhar aquela questão da segurança primeira aqui dentro então você já precisa que as pessoas estejam um pouco mais mente aberta dentro da empresa e por isso que no nosso caso a gente acabou tendo mais sucesso em empresas maiores sim porque são empresas mais estruturadas por exemplo essa empresa que você falou aí da indústria naval provavelmente não era uma indústria pequena né era uma empresa que já estava mais parruda a ponto de ter cada um estruturado de um jeito né você tinha um RH de verdade você não tinha um departamento pessoal você tinha pessoas que estavam de fato preocupadas em resolver problemas com soluções estruturadas e não assim ah me arruma um software para rodar minha folha mais rápido que é muitas vezes um problema de RH menor né cara eu acho que muito depende da forma como você embala isso tá você consegue transformar essa dor numa dor de primeira necessidade na minha opinião porque o que nos convenceu lá na empresa a contratar essa consultoria cara foi o que pô eu conheci o dono da empresa velho ele não iria pelos canais normais de falar em saúde mental por ali ele não iria mas quando eu toquei em redução de custo pegou ele cara então eu embalei isso eu ouvi o pitch primeiro desse conhecido meu e aí eu embalei isso e trouxe pro dono da minha empresa como redução de custo por quê porque cara você com certeza conhece chão de fábrica você tem que alocar uma verba pra colaboradores todos os meses porque os caras precisam de muito adiantamento cara pra resolver pepinos pessoais todo todo mano uma empresa de 100 colaboradores chão de fábrica todo mês aparece no mínimo um ou dois vocês conseguem me adiantar dois mil reais porque tal pipi não aconteceu e meu carro e você conhece então cara a gente já tinha que dispor dessa verba entendeu e aí pô todo um problema jurídico que isso gerava porque você tá adiantando um valor pro cara etc e tal não sei o que pô muito caso de saída de empresa assim exatamente de demissão pelo que você falou assim então cara tem todo um custo de requalidade primeiro rescisão é um negócio que sai caro rescindir uma pessoa treinada sai caro e qualificar uma nova pessoa sai caro também ou talvez mais caro então cara eu embalei esses argumentos dentro de um contexto de redução de custo e resolver esses pipininhos porque cara qualquer coisinha dessa tal funcionário precisa de um dinheiro adiantado subia pro dono da empresa ele tinha que assinar embaixo e ó cara a última coisa que o dono da empresa quer ter que resolver essas coisas sabe acaba incomodando até sabe no dia a dia assim então por isso que eu te falo você eu acho que você consegue transformar esse conhecimento em um conhecimento de primeira necessidade sabendo que existem chefes e gestores que cada um tem uma feridinha aberta específica tem um ali que se você falar cara isso aqui vai triplicar a satisfação triplicar é foda vai aumentar em 15% se você rodar um NPS com os seus colaboradores isso aqui vai melhorar cara você tem exatamente você falou tudo você falou você tem o cara do ambiente do NPS interno e tudo mais você tem o cara do custo você tem o cara da rotatividade isso aí que você falou é a maior verdade do mundo e não só é verdade e você está coberto de razão como a gente tem uma uma calculadora dentro do nosso site que é a calculadora do ROI de um investimento em saúde financeira que talvez esteja subutilizado baseado nisso que você falou estou precisando usar mais a ferramenta que nós criamos o que eu te falo é assim é que você já respondeu o que seria a minha próxima dúvida que é sobre o teu principal canal de aquisição hoje que é o Outbound destinado a RHs de empresa mas cara estou há muito tempo vendendo coisa na internet tem alguma coisa assim que está dentro da minha área de conhecimento é essa eu gosto muito desse segmento e eu acho que talvez o que eu faria no teu lugar para conseguir otimizar esse Outbound até otimizar também um Inbound seria criar uma aula gratuita para o RH da empresa como que você vai apresentar essa aula algo que o RH tem que saber sete formas do RH melhorar o ambiente de trabalho dela com conhecimento o básico que você já deveria saber sobre gestão financeira dos seus colaboradores qualquer coisa assim um vídeo que se torne meio obrigatório que cara 10 em cada 10 RHs vão querer ver e 5 em cada 10 vão clicar e assistir uma aula gratuita de uma hora uma hora e meia o que você precisar para conseguir passar esse conteúdo com quais são os conhecimentos básicos que você RH tem que saber para transmitir para os seus colaboradores a respeito de saúde financeira para munir ele realmente com conhecimento gostei mesmo lá sem querer sem perceber depois que o cara assistiu uma hora ele vai perceber que lá dentro dessa apresentação você já muniu ele de todos os argumentos que ele precisa para conseguir convencer o chefe dele a assinar teu serviço a assinar teu workshop o que for entendeu então fica uma hora uma hora e meia de argumentação e conteúdo denso mesmo os benefícios que aquilo vai trazer para os seus colaboradores é listado benefício redução de custos vai trazer redução de custos para a empresa acredite ou não em que mundo o RH consegue trazer uma redução de custos isso é muito forte sabe cara aumento de saúde financeira aumento da satisfação dos seus colaboradores redução no nível de solicitações de adiantamento por parte dos colaboradores redução nos pedidos de demissão de seus colaboradores qualificados porque eles estão mais satisfeitos com a empresa vai listando isso vai municiando o cara com argumentos que ele leva para o chefe dele vai agregando conteúdo denso sobre finanças mesmo então cara o que a gente teve sucesso em transmitir para os colaboradores de empresas em mais de mil palestras que eu já dei cara você está muito armado para fazer isso em mais de mil palestras que eu já dei para empresas o que a gente aprende a fazer primeiro a pessoa tem que se livrar das dívidas aí você entra em conteúdo denso mesmo sabe se livrou das dívidas fazer tal coisa depois constitui uma reserva de emergência etc e tal e no final você faz o teu pitch mas enfim é o que eu faria isso agora vou ter te dever royalties disso aí mas eu gostei mesmo depois se quiser a gente marca um outro call e eu te ajudo a compor isso assim porque eu já estive do outro lado da mesa né cara já estive como consumidor desse teu produto então não e para você me ajudar a embalar isso de uma maneira palatável né sim exato porque o RH não gosta muito de finanças né então eu preciso falar de uma maneira palatável também né mas é isso aí e cara quantas pessoas gostei demais cara de verdade aí ó todo mundo todo mundo assistiu ao vivo aqui quase ao vivo né assistiu aqui o cara me ajudando pra caramba me ajudou me anotei aqui ao vivo quantas pessoas vocês estão na empresa hoje Lucas e quantos são desenvolvedores nós somos 12 pessoas 11, 12 pessoas eu falo 11, 12 porque eu tenho um em contratação são dois desenvolvedores internos e a gente como eu falei tem um squad dedicado da café que não são internos obviamente mas a gente tem um squad dedicado então tem mais três aí vocês tem uma mensalidade lá com a café a café cuida internamente de pessoas dedicadas ao teu projeto é isso? exatamente exatamente então a gente tem hoje cinco devs tá de bubble né então é uma velocidade é uma atração legal eu digo cinco porque a gente tem um interno que é meio porque tem que cuidar de outras coisas e lá também tem um meio porque ele não é dedicado exclusivamente pra gente mas no final são como se a gente tivesse cinco aí dedicados e o André o teu sócio aí que gosta da parte de tecnologia ele cria alguma coisa em bubble ou ele já jogou tudo? cria não cria tem muita coisa que ele pega ali pra resolver sabe aquela coisinha que faz toda a diferença mas que que pô tem que ser rápida mas é não justifica passar pro pessoal ele já pega ali já faz já entendeu tudo como é que funciona já domina o bubble só que é só que aí ele é mega estratégico ele pega várias outras coisas ele funciona um pouco como como tech lead ali né da turma toda também vai priorizando os cards faz o o meio de campo com 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 o time de CS né que que faz as demandas principalmente o cara joga joga nas onze ali boa tá ficando doido coitado e quando que vocês começaram a contratar em que momento que vocês bom precisamos criar equipe aqui só nós dois não tá mais dando cara a gente nós tivemos nós tivemos já sócios tá antes do 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 full né então a gente teve mais dois sócios nós dois depois dois sócios é que aí já era aqueles sócios assim cara aí a gente fez né obviamente ninguém tirando fazendo retirada nem nada todo mundo ali no amor mesmo é e aí o primeiro momento o que nós trouxemos foram dois estagiários aí foi aquele momento que falou assim não nós vamos começar a vender daqui a pouco ou pelo menos fazer os primeiros testes então já vamos trazer o estagiário porque o estagiário é mais barato a gente vai ter que testar vai ter que desenvolver não vamos trazer alguém já de mercado primeiro que a pessoa vem viciada a gente não sabe nada assim nós não sabemos vamos ter que testar tudo então não vamos trazer alguém viciado que a pessoa vai vir cheia de certezas tal é e aí depois que a gente já tava rodando ali com dois estagiários mais quatro sócios full que foi a partir de abril do ano passado aí a gente fez a nossa primeira contratação CLT mesmo né e aí a gente rodou o ano passado todo e aí agora no final do ano vários estagiários formaram já era parte do nosso plano contratar estagiários em último ano pra ser aquele último ano de um pessoal já mais aguerrido já mais focado em trabalhar mesmo e aí o pessoal todo foi contratado agora começaram agora em janeiro como CLT mesmo mas foi pra desenvolvimento os primeiros então trouxeram eles pra serem desenvolvedores é isso? não um pra desenvolvimento e um pra vendas entendi quando você fala desenvolvimento fala no bubble um pra desenvolvimento e um pra bubble um pra vendas e um pra bubble um pra vendas e um pra bubble desculpa e depois a gente trouxe dois pra CS tá e aí ficou ficou essa estrutura CS pra quem não sabe aí é customer success ou sucesso do cliente ou antigo suporte né suporte técnico é isso aí é isso aí e aí depois trouxemos um pra marketing aí você tem desenvolvedores bubble você tem o pessoal de vendas que imagino eu que estão divididos em pré-vendas e vendas ou não ou todos são vendedores isso cara é pré-vendas e vendas dá pra dizer que sim mas assim se precisar eles se mescam um pouco tá porque o time não é tão grande não tá tem o customer success né o CS e marketing tá tá e aí duas pessoas de customer success é isso? nós temos hoje três pessoas de customer success entendi porque aí o pessoal que tá lá usando a plataforma empaca em qualquer coisa manda e-mailzinho cai nessa equipe e a equipe ajuda a resolver isso e-mail e o whatsapp aí é empacou pô quer fazer upgrade não deu certo quer marcar uma reunião porque é aquela história né você quer tirar todo o atrito possível do cara então é aquela história óbvio que você quer que o cara faça self-service mas se o cara foi lá tentou marcar a reunião e não conseguiu até você achar a modalidade UX ali perfeita pra ele marcar a reunião sem atrito o mais importante pra você é que ele marque a reunião e isso aqui se é que eu posso ensinar alguma coisa pra alguém né se tô nesse nível é o seguinte as pessoas tem aquela tara de que a startup tem que ser escalável tem sim mas num primeiro momento o mais importante é você entregar o seu trabalho então a gente tem inúmeros casos de várias startups que começaram com estruturas muito pouco escaláveis num primeiro momento você tem que garantir que o pessoal usa porque quer usar e porque você entregou uma coisa de qualidade depois você vai fazer isso de maneira escalável né tem muita gente que quer fazer logo de cara escalável sem saber se o pessoal quer usar aí você fica eternamente ah não tá usando porque não tá não tá na cara dele não tá usando porque não tá escalável cara liga pra ele pergunta você quer usar quero então peraí que eu vou agendar pra você aqui agora pô agendou aí ele quer usar ele quer usar cara eu te fiz essa pergunta de customer success exatamente pelo que você já me respondeu aí é porque eu no começo de qualquer coisa que eu tô criando cara essa é a minha prioridade assim então qualquer aplicativo que eu lanço cara sabe o que eu faço eu boto lá no bubble eu uso um gatilho que se chama assim ó quando qualquer qualquer erro nessa página ocorrer e aí eu bando um e-mail pra mim mesmo com a descrição do erro cara então qualquer coisa que eu lanço meu nos primeiros meses eu recebo um e-mail pra cada erro que ocorre e no momento que eu recebo esse e-mail eu paro tudo que eu tô fazendo eu vou lá olhar o e-mail até porque eu já quero na hora pegar no log e falar cara o que esse cara tá fazendo que deu pau aqui entendeu eu quero tentar entender onde estão esses obstáculos óbvio que depois de um ano você sentiu que o negócio validou que a jornada tá boa ah meu não preciso mais receber e-mail vai deixando mais solto o negócio tá tudo bem mas no começo é isso né cara você tem que sentir todos os pontos de fricção puta onde que o cara tá empacando aqui onde que ele tá onde que ele tá saindo sabe e tentar ir lubrificando esse processo né cara importantíssimo é isso aí é isso aí eu sou eu sou um fissurado com o cara não ter atrito né o cara se ele quer fazer tem que dar um jeito resolve atende o problema dele depois você mapeia o que que aconteceu né tem muita gente que fica assim não se não conseguiu é porque não tá bom o suficiente vai arrumar o programa não primeiro atende esse cara depois a gente resolve o que que foi sim porque se não cara no começo aquela história você só vai ter dois milhões de clientes no dia que você conseguir atender bem dois né aí você vai conseguir então eu acredito muito nisso você quer ver um exemplo cara essa semana eu desassinei o aplicativo que eu uso pra gestão dos meus investimentos pessoa física aqui o aplicativo é o Kinvo que é aquele que foi vendido por 72 milhões de reais pro BTG né cara eu vou lá pô tô lançando meus ativos aí eu percebi que tipo assim eu lancei três compras que eu fiz de um ETF americano que se chama QQQ né que segue o índice Nasdaq e aí pô eu lancei lá e ao invés de consolidar como três operações de um mesmo ativo ele classificou isso como três ativos cara tá errado isso deveria consolidar mandei e-mail pro suporte nada mandei e-mail pro suporte faz 15 dias nada mandei outro nada mandei outro nada ô cara três e-mail o problema não corrige ninguém me responde tchau pra vocês bicho desassinei vou assinar outra então é foda-se o cara empaca meu entra em contato com o suporte o suporte não dá retorno cara pior coisa do mundo o que eles fizeram com esses 72 milhões Lucas me responde você que é da área e isso assim é aquela coisa já deu um problema então você já ficou nervoso né e aí você quer o que você quer uma resposta rápida tá certo pode ser só uma resposta não precisa ser rápida pode ser qualquer dia mas não 15 dias até hoje não me responderam né cara exatamente Lucas o pessoal deve estar ansioso pra saber sobre o investimento que vocês receberam cara então me conta um pouquinho ano passado vocês receberam um milhão e meio de reais em investimentos eu queria entender um pouquinho melhor como é que foi o processo isso colocou vocês em um valuation acima já de 10 milhões de reais né e eu queria saber assim por que que vocês buscaram um investimento e onde que vocês imaginam usar esse valor hoje pra expandir legal o que que acontece a gente desde o início nós temos uma uma metodologia que uma cultura uma crença tá que eu não vou dizer se é se é a melhor ou se é a certa mas a gente acredita muito nisso que a gente acredita em poucos e bons tá então a gente quer ter sempre uma equipe reduzida mas uma equipe muito boa e então assim se você olhar nossas lideranças são lideranças muito sêniors todas com mais de 10 anos de mercado e embora não estejam com remuneração que eu posso chamar de mercado né todos nós aceitamos algum nível de redução no que a gente recebe são remunerações relativamente altas quando você considera o que é o o padrão que se vê em em startups e a mesma coisa a gente utiliza pro nosso time júnior né não vamos ali fazer aquela né igual tem umas brincadeiras né tem uma série de paródias aí na nas redes sociais né tipo ah não a gente paga um pouquinho mas o expresso é liberado mas o o energético é livre e tal a gente acredita num time bem remunerado mas onde a gente cobra muito né então é primeira coisa a gente tem a a desde o início uma estrutura que eu não chamo de inchada mas a gente tem uma estrutura de custos onde não tem ninguém aqui eu não fui buscar pessoas em assim aquele conheço um amigo que entende de marketing conheço um colega que entende de vendas e vou trazer os dois não nós vamos buscar aqueles que a gente acredita que são os melhores né fizemos processos de seleção até para os estagiários bem rigorosos então isso tudo já fez com que a gente tivesse alguma estrutura de custo e a gente acredita eu principalmente eu não acredito em testes mal feitos o que que são testes mal feitos na minha opinião você faz um teste por exemplo de de um produto ou de uma mídia paga onde ele não roda aí na hora que ele não roda você vira e fala assim ah vou invalidar então essa tese que eu tinha aí alguém levanta a mão e fala assim ah mas também aquele fornecedor não era tão bom né se a gente tivesse feito com um melhor tinha dado certo então não serviu o teste porque se você quer se você pegou ali você está invalidando por causa do fornecedor não serviu então a gente também vai lá e faz o que cara se eu vou fazer por exemplo a gente foi fazer um teste com influencers né eu não quero que você pegue aquele influencer que é o o seu primo ali que está brincando de influencer não nós vamos buscar um influencer que tem uma certa uma certa audiência que tem uma pegada legal que já tem um histórico né um track record legal ali a mesma coisa para a casa de marketing a mesma coisa se você vai contratar uma assessoria de imprensa e por aí vai para onde que a gente está buscando esse investimento a gente está buscando para então a nossa equipe né eu já falo aí a gente tem um cash burn mensal que a gente acredita que em torno de abril ali a gente vai eliminar tá então naturalmente não dá para dizer que a gente não pegou o investimento para ter esse para cobrir esse cash burn ali de mais uns quatro cinco meses a gente vai aumentar em certo nível nosso nosso gasto com marketing e o nosso gasto com produto tá por quê porque a gente vai deixar o nosso produto um pouco mais robusto então até pelo open banking por exemplo a gente tem necessidade de processar de maneira mais ágil algumas rotinas nossas né para não dar time out para enfim para você poder rodar mais coisas ao mesmo tempo enfim a performance para a performance melhorar à medida que você vai tendo mais usuários mais processos ao mesmo tempo então eu diria que produto marketing e para passar por essa fase aí do cash burn a nossa intenção tudo acontecendo da maneira como como a gente está projetando é a gente chegar ali no break even então em abril maio e a gente ainda tem uma boa uma boa gordura desse desse capital ainda reservado só que dali em diante você entra num modelo de geração de caixa onde a gente vai sistematicamente equilibrando ali a necessidade de aumento de gastos com o aumento da receita até a gente chegar no momento onde a gente iria para uma série A que seria algo entre final do ano e primeiro semestre do ano que vem acredito eu primeiro semestre do ano que vem e vem cá nesse processo de captação de investimentos e essa foi a pergunta número um que mais me pediram para te fazer Lucas lá no Instagram os investidores perguntaram sobre cara a tecnologia utilizada tiveram que se explicar sobre bubble de alguma forma como ficou essa questão do relacionamento do investidor pelo fato de vocês terem usado uma plataforma no code para criar o teu aplicativo cara não tivemos tá mas uma assim eu conversei com poucos VCs isso é uma coisa importante de colocar o mercado não estava o mercado de VC não estava muito aberto no segundo semestre do ano passado então foi um ano complicado onde na verdade ninguém estava investindo né cara as startups estavam complicados cara assim o mercado de VC é um mercado muito complicado porque ele é um mercado que ou ele está muito guloso ou ele está com zero apetite né você não vê meio termo nele então costuma ser complicado se você está num bom momento você vai lá e surfa ele se você está num mau momento você quebra ou você evita ele ali como pode o que a gente escolheu foi evitar né por quê o momento hoje está para quem está muito próximo ou já está no break even essa que é a verdade se você vai num VC hoje é bom você estar no break even essa é a pergunta número um deles antes era tudo assim quem é sua equipe qual o track record da sua equipe o que eles já fizeram para não o track record era bom da equipe você já tinha uma ideia boa cara está aqui seu cheque vai embora hoje em dia não é isso e o break even como a gente não estava no break even a gente já tinha a teoria de que não ia ser bem avaliado ou bem recebido e logo nos dois VC's primeiros que a gente foi a gente já percebeu isso daí já cortamos paramos de perder tempo com isso porque o Roadshow cansa muito gasta muito tempo da gente do CEO então no caso que sou eu pô você não faz outra coisa e aí a gente foi para o caminho dos anjos o anjo ele já é um cara mais tolerante o anjo ele tem um multiplicador ele às vezes quer o dinheiro dele mais rápido multiplicado por menos vezes do que o VC ele por dar um cheque menor ele também fica mais afeito ao risco muitas vezes aceita mais early stage então foi o caminho que a gente foi então eu estou dando essa ressalva por quê? para saber que quem não me questionou muito foram os anjos todos souberam todos perguntaram todos tiveram a resposta completa mas ninguém questionou até porque a resposta é muito bem embasada cara o estágio em que eu estou hoje exige rápida velocidade de desenvolvimento muito teste muita pivotagem e eu preciso de uma ferramenta que me ateste isso então foi muito bem recebido salvo quando o anjo era alguém de desenvolvimento algum programador aí geralmente eles torcem um pouco o nariz mas eu acho que aí é um pouco de bairrismo às vezes do cara ele quer defender o dele né acho que é isso bacana legal Lucas é isso aí cara vou te agradecer muito novamente por ter aceito esse convite aí adorei adorei saber dessa realidade da empresa de vocês aí dos teus próximos passos não tenho dúvida que vai dar muito certo se você quiser a gente marca uma call depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre esse modelo de como realmente você falou assim né cara o importante é tentar marcar uma reunião e tudo que eu faço em termos de marketing na internet é muito nesse sentido mesmo sabe eu faço de tudo pra tentar convencer o cara a assistir uma aula minha como se fosse uma reunião comigo né cara uma reunião pré-gravada porque depois se ele me empresta uma horinha do tempo dele cara eu convenço ele se o negócio que eu tô vendendo é bom sabe e o negócio que você vende é bom né cara então eu acho que tem muito potencial pra pegar e cara chocar dinheiro em marketing nisso que eu acho que tem muito potencial pra dar muito certo e expandir muito pra muita empresa porque é um mercado pujante demais né cara essa call já tá marcada só falta o horário mas ela já tá marcada isso aí se quiser dar os teus recados finais fala um pouquinho do teu cupom de desconto que você liberou pro pessoal aí que assistiu essa entrevista o cupom é assi30off é tudo caps lock link na descrição galera isso aí você deixa o link escrito pro pessoal tudo caps lock se colocar minúsculo não vai pegar e aí só utilizar a gente deixa o link também do site lembrando né é uma plataforma web então muito em breve a gente vai colocar no formato aplicativo também mas hoje é uma plataforma web totalmente responsiva pra celular então você consegue utilizar ali e então 30% de desconto aí pra todo mundo que segue o Renato todo mundo que acompanha o Renato e vai ser um prazer ter vocês aí como usuários ter os feedbacks de todos vocês lembrando né todo mundo que gosta da Bubble ali totalmente desenvolvido em Bubble então todos nós aí testemunhas do quanto que a que é um ambiente totalmente propício ali pra geração de negócios e pro ambiente de startups e deixa suas redes sociais aí da Ruf pra quem quiser seguir isso a nossa é Ruf ponto digital tá e a minha Lucas Rad R-A-D-D né eu falo ali muito na pessoa física muito como educador financeiro né e da Ruf a gente fala muito ali como como empresa mesmo mais institucional a gente faz algumas brincadeiras ali com com a vida financeira de todo mundo né que não é fácil no dia a dia e também obviamente a gente passa todos os nossos materiais através dela e a gente tem o meu canal no YouTube que é o Lucas Rad educador financeiro onde a gente solta os vídeos ali sim um conteúdo um pouco mais denso a gente solta todos os vídeos terças e domingos falamos um pouco da plataforma um pouco de cenário mas principalmente sobre finanças pessoais por favor assinem lá vai ser um prazo acompanhando Lucas muito obrigado por tudo aí um grande abraço e a quem ficou conosco até o final aí muito obrigado também nos vemos semana que vem valeu Renato valeu pessoal e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma